A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje na cidade de Araguaína, em Tocantins, para entregar quase 1.800 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. As moradias vão atender a mais de 7 mil pessoas. No total, mais de 7 mil pessoas são beneficiadas pelas quase 1.800 moradias entregues pela presidenta Dilma Rousseff nesta sexta-feira em Araguaína, Tocantins. Cada casa está avaliada em 50 mil reais. As unidades, que têm aproximadamente 40 metros quadrados, contam com dois quartos e fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Foram construídas em uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura da cidade. A presidenta Dilma visitou a unidade que foi entregue à dona Antônia, de 69 anos. Como veio transferida de uma área de risco, a aposentada não pagou pela casa. E com o cartão Minha Casa Melhor, já comprou móveis e eletrodomésticos. É muito perigoso a gente ficar em área de risco, porque você dorme, quando você acordar, você já está lá dentro do córrego, né? Acabando com tudo, as coisas. E aí, sendo um lugar que, igualmente, aqui é confortável. Estou feliz. Feliz até demais. Os beneficiados deste conjunto habitacional são 142 famílias que viviam em áreas de risco e que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o município no fim de 2012 e início de 2013. E também famílias com renda mensal de até 1.600 reais, que se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Pessoas que agora vão ter um lugar seguro para viver. Como o seu Luzivan, que viveu por mais de 20 anos em uma área de risco e hoje recebeu as chaves da nova casa. A minha expectativa é tudo de bom, né? Para quem está morando em uma área de risco, né? E, de repente, ser contemplado por uma casa nova, né? Num lugar seguro, né? Onde você pode ter toda a segurança, tanto para você, como a sua família, o auxílio, o colégio, tudo. Bom, para mim isso é tudo, né? Eu só tenho que agradecer ao governo federal, né? O investimento total para a construção das casas foi de quase 90 milhões de reais. Em todo o país, mais de um milhão e meio de famílias já receberam moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Estar recebendo essas casas, portanto, é um ato de cidadania, é porque cada um de vocês, cada uma das mulheres e dos homens aqui presentes, são cidadãos de um país que reconhece o direito do povo brasileiro a ser o grande beneficiário do crescimento do país.